Muito bom dia, muito bom dia. Chegamos aí em mais uma quinta-feira, né? Que Deus dê um dia abençoado aí, vai na frente, abrindo todas as portas, nos protegendo, nos guardando de todo mal, amém, né? Mais uma quinta-feira aí, graças a Deus. Bom, Neemias foi escalado por Deus pra reconstruir os muros de Jerusalém, né? E ele foi. Ele foi lá e começou o trabalho. E quando ele tava trabalhando, vinha várias pessoas falando, é que o rei mandou falar isso, que fulano mandou falar aquilo, que você nunca, que você vai conseguir construir esse muro. E Neemias não deu ouvido. Ficou ali, calado, quieto, trabalhando, fazendo o que foi ordenado por Deus. E baseando nessa passagem bíblica, eu quero falar com você aí. Você que tem muitas pessoas falando de você, te criticando, falando que você não vai conseguir, que você nasceu pra perder, que você é um perdedor, uma perdedora. Então, eu vou dizer pra você, faça igual Neemias, cale-se e concentra no que você tá fazendo. Foque no que você quer. Vá em frente, lute, coloque Deus na frente. e você vai ver que igual Neemias, você vai conseguir realizar o seu sonho, concluir sua missão. Ok? Beijos da pimenta, fica na paz do Senhor. Tchau. Tchau. Tchau.